Direto ao Ponto Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend O futuro da soja é seu Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso E Atos Sementes Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto Como aqui no Estúdio de Brasília Onde eu tenho o prazer de ter aqui Carlos Ernesto Augustin Que é o Secretário Especial do Ministro da Agricultura Carlos Fábio Seja bem-vindo Tete Tete, vamos falar Foi lançado o Plano Safra E tem críticas ou não tem críticas Ou seja, foi o plano lançado Na verdade, você que foi um cara que batalhou muito Para que esse plano saísse Qual foi a sua expectativa? Ele saiu do tamanho que você esperava? Foi o possível? Eu acho que foi bom Nós estamos satisfeitos Nós estamos satisfeitos O volume é bom Nós temos coisas novas Por exemplo, recuperação de pastagem a 7% Conversão de pastagem de lavoura a 7% Ah, mas não baixou o juro? Não, baixou sim Porque era R$ 12,75 a Selic E agora é R$ 13,75 Quer dizer, não baixou o juro Mas aumentou a despesa do Tesouro A despesa do Tesouro aumentou em 1% Quer dizer, como o juro da CDI subiu Nós gastamos 1% a mais Aí eu queria fazer uma pergunta para você Até conversando na entrevista do Bruno Luc Na semana passada No Direto ao Ponto aqui Ele falou inclusive isso Ele falou assim que muitas vezes Se a taxa CDI que ela cair Se ela cair, por exemplo, se tiver Aí no caso o Plano Safra Ele pode até ser maior do que já é Isso é possível? Porque daí o dinheiro que o Tesouro gastaria Passa a não gastar E pode chegar o cúmulo De ficar maior a taxa de juros Do que a taxa CDI Que já aconteceu no passado Então isso aí é muito complicado Eu, pessoalmente, acho que a taxa de juros Do crédito rural devia ser variável E não fixa Mas eu sei que a maioria das pessoas Prefere o fixo Porque se tu pega uma taxa de juros De 12 E daqui a 6 meses, digamos que caia para 6 Quer dizer, tu vai estar pagando 6% a maior A mesma coisa E aí é um ponto, Glauber Que eu quero falar muito Algumas coisas aqui Pode falar Dólar Fui eu que pedi para o mercadante Eu estou muito feliz O mercadante está feliz Hoje o agricultor pode comprar O que ele quiser O quanto ele quiser de máquina Em dólar Dólar mais 7,5 Barato 7,5 Isso o produtor que exporta, né? Mas quem é que não exporta? Não, não, não É porque muitas vezes Vamos deixar claro Porque o que acontece Muitas vezes tem o produtor que entrega para a trade E esse não dá Pode Pode É, o mercadante falou A primeira entrevista que ele deu Eu estava junto Eu corrigi ele Não é para aquele que recebe dólares Aquele cara que tem produtos de exportação Soja, milho, algodão Quem vai fazer esse diagnóstico? É o banco O banco sabe o que tu produz Agora se tu produz só mandioca Daí não vai dar Mas daí não precisa apresentar aquela carta Nada Não é igual aquele ACC que tinha antigamente Não Não Isso que é a beleza do plano Entendeu? É o seguinte Todo o dinheiro que tu quiser de máquina tem A 7,5 Agora daí para armazenagem Isso é importante também, né? Também Conquistamos isso há poucos dias Então é o seguinte Quando nós abrimos esse plano aí De dólar, dólar mais 7,5 Ele primeiro foi só para máquinas Foi ali na Grishow Aquilo Pum Dois milhões Dois milhões de reais Foi um dia Bi 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 Puf Depois botou mais dois Puf Botou mais um e-mail Já botou cinco e-mail Máquinas Daí ele abriu Agora vamos fazer Armazém Embase de estilo Graneiro O que quiser Aí ele botou Que é calcário Que é pasto Que é o que tu quiser O que tu quiser Dez anos para pagar Dois anos Mas o que? Mas em dólar? Em dólar Mas como é que é calcário? Vai para calcário Fazendo aqui Que é soja Porque nem falei No caso da pecuária Também serve Porque a carne Também é exportada Agora o cara Que é da floresta Igual eu Não tem jeito O banco É que vai olhar O teu negócio Se o banco achar Que teu produto É um produto Que flutua Conforme o dólar Ele vai dizer Ok Ou se não Vamos dizer Ah o cara exporta Frango Uma cooperativa Então deixa eu explicar Isso que eu acho Muito importante Ah mas eu não posso Porque tem que redear Não tem que redear Coisa nenhuma Se tu planta soja Tu está redeado Naturalmente E eu vou dar Um exemplo Meu particular De agricultor O ano passado Eu paguei juros negativos Eu fiz tudo em dólar E o que eu não fiz Em dólar Custei Sua pei para dólar Não vou dizer o quanto Mas eu botei Muito dinheiro No bolso De juros negativos Sabe o que é juros negativos Tu pega um milhão E paga 950 Nossa senhora Isso é o céu Não estou falando Porque qual é a vantagem Você vai concordar comigo Agora também O que acontece Tete Não dá para o cara Pegar esse dinheiro E ele ir lá E travar a soja dele Em reais Aí é burrice Não tem nada a ver Vamos lá Tu pegou um juros De 16% De finame Beleza Juro fixo Tá bom 16% Aí o dólar Cai 10% Aí a tua receita Caiu 10% Aí tu pagou 16% E 10% Porque o 10% Tu deixou de receber Aí tu pagou 26% Aí tu quebra Entendeu? Então é muito melhor Você pegar em dólar Então eu acho Que o agricultor Se ele não entender Bem disso Ele pega alguém Cara que entende Fazer as contas Para ele Eu vou dizer um negócio Para vocês Eu como agricultor Entre PCA 8,5 E esse do BNDES Eu pego do BNDES Porque esse é a hora Que o dólar cair O meu financiamento Agora explica bem Para o nosso povo Eu vou explicar Porque é muito importante Essa questão de armazém Tu pega o dinheiro Que tu quiser no BNDES Ou tu pega no PCA Que aumentou 80% Em relação ao ano passado 80% Na linha Até 6 Que é o importante Que é o que queria Eu acho que isso Foi bem importante 7% Até 6 mil toneladas Acima não Ao contrário Ao contrário Na verdade Como disse Para o produtor menor Aumentou 80% Isso que é bacana Que é onde A grande demanda Mas o recurso Os dois recursos É Aumentou quase 70% Não 70% O montante Então foi muito bom Aumentou 70% Ele saiu de 5 milhões Aqui o próprio Tô com avaliação Aqui da CNA Inclusive A gente saiu Por exemplo De 5 bilhões Para 6.65 bilhões Então assim Além de você Ter um PCA robusto Que isso é um PCA robusto Você tem a oportunidade De fazer em dólar E aí eu vou dar O que eu já combinei Com o mercado Estou muito feliz Com isso aí Porque eu vou dizer Como é que compõe O 7,5 O 7,5 É dólar Mas 7,5 Tu tem uma taxa internacional Que hoje A gente antigamente Chamava lá E por que agora Chama C4 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 É o CDI Internacional É o CDI De Londres Entendeu? O nosso CDI Lá é C4 O que é C4? É o interbancário É quanto um banco Empresta para o outro Que é o basicão C4 Mais um O BNDES ganha um Ele sempre ganha um Tem que ganhar um Porque ele intermedia E o banco O banco O banco Que faz o varejo Ele ganha 2, 2,5 Ele tem que ganhar Porque senão ele não ganha nada Você vai pagar Só C4 Ele não vai Ninguém trabalha De graça Então é isso Agora se tu tiver Um projeto De mais de 20 milhões Não tem um banco no meio Daí tu faz direto Não BNDES Aí tu já tirou Esses 2,5 Entendeu? Claro Tu tem que ser um Aguantar um pouco maior Tem que ter Todo o cadastro E tudo Não é qualquer um Mas é uma oportunidade Mas o que ele prometeu Que eu já estou quebrando Há tempo Que não vai ser O C4 fixo Que hoje é 4 Ele vai deixar a variável Aí tu vai dizer Pô, mas e daí? Aí que eu olhei Os últimos 20 anos Sabe qual é a média Do C4? 1,5 Nossa Tu já pensou? Tu pega um financiamento De 10 anos Daqui a 3, 4 anos O C4 está 2 Daí tu vai pagar 2 Mais os 3,5 Aqueles Dá 5,5 É porque na verdade Nenhum banco Ou nenhum emprédio Vai ser feito Ele correndo risco Não, ele não pode É, por isso que Quando você pega A taxa variável Quer dizer O próprio banco Ele saiu do risco Daquele risco ali Porque se ele fala Para você Não vou te fazer a 2 E por acaso Um ano foi a 3 Ele vai perder Ele não está ali Para perder Então assim pessoal Está na hora De nós mudar a cabeça Esse negócio de dólar É um avanço Fenomenal E estou muito satisfeito Com isso Outra coisa Mas o dinheiro Com a trade Todo mundo pega em dólar Aí pode Aí pode Você pega em dólar Trava a soja em dólar Paga caro E acha bom E paga 13% Então Agora nós estamos Com outra empreitada Que é fazer ACC Mesmo com Venda indireta Venda indireta É que tu não faz Exportação Você entrega para a trade Uma trade que exporta Mas tem jeito Já estamos mapeando Tem jeito E nós vamos conseguir Porque esse que eu estava Falando para você Que é importante Que eu pego assim Por exemplo O produtor hoje Ele tem essa dificuldade Eu garanto que tu vai conseguir Porque nós Nós estamos Eu quando pego o negócio Eu sou chato Eu vou Tu vai Imagina você Não Eu vou Nós vamos conseguir Mas acho que Isso é importante Porque a maior parte Vou pegar no exemplo Do Mato Grosso A maior parte dos produtores A grande maioria Tu já pensou Nós pegar Custeio em dólar A 5, 6% É o céu Entendeu? E outra Não tem limite Vai lá e pega Isso é um negócio Que não é Bom Tem uma outra beleza Sabe quanto custa Isso é ir para o tesouro Nada Entendeu? Aí para da chorumeira E é uma coisa Por exemplo Que roda Você foi lá Pagou Pega de novo Pagou Pega de novo Então assim Nós estamos trabalhando Muito nessas coisas alternativas Eu vou te contar Só um pouquinho Tete Eu vou pedir para você me contar No próximo bloco Você Não sai daí Nós já voltamos De volta direto ao ponto Falando com Carlos Ernesto Augustin Na verdade conhecido por Tete Tete Você falava dessa questão do dólar Eu acho que isso é fundamental É o sonho Porque a gente não precisa Essa coisa de plano safra Para não ficar tudo olhando Acho que isso já tem Por exemplo Algum padrão O produtor pagou Pega de novo Pagou Pega de novo Agora tem uma coisa Que eu quero que você esclareça Que é a grande incógnita Que todo mundo fica perguntando Vou pegar o exemplo Eu sou produtor Peguei um custeio lá E eu tenho um rebate De menos meio No juro Se eu tiver o meu CAR Agora é o CAR No caso ele já avaliado Ou seja lá o que Concluído ou não No caso por exemplo Vou fazer Faço plantio direto Esse plantio direto Eu tenho que comprovar quanto Bater uma foto Como é que funciona Isso que eu queria que você esclarecesse Bom Você fez uma pergunta aí Que me consumiu Nos últimos 30 dias Todo meu tempo Porque eu trabalhei muito nisso E eu vou ser franco contigo Eu não estou satisfeito Eu queria mais Aliás eu não queria mais Eu quero mais E eu não vou parar Eu vou continuar Nós fizemos um planejamento assim A cada item positivo Que ele faria Ele ganharia 0,5 Podemos chegar até uns 1,5 Que seria muito bom Ganhar 1,5 Poxa De 12 Pegar 1,5 Então nós fomos construindo isso E olha E é uma coisa muito bonita Porque nós estávamos trabalhando junto Com o meio ambiente E você vai até dar risada Mas sabe em que porta Que eu fui bater para me ajudar Da Marina Marina E ela me ajudou Entendeu Olha como é que é E ela estava lá Nós convidamos Ela falou E ela está me ajudando Então é o seguinte Nós não tivemos tempo Para Isso aí Como é que comprova Como é que faz Banco Central Isso aí é chato É complicado Principalmente porque o CAR Você quase não tem de ninguém aprovado Mas o CAR Deixa de explicar O CAR A primeira olhada Dizendo Você é vergonhista Você queria me pagar 0,5 Para eu fazer o serviço Que o Estado não fez Porque foi o Estado Que não analisou o teu CAR Não é verdade? Dá certeza Então é o seguinte A verdade que é E não é Nós estamos fazendo Uma pegadinha Para o Estado Entendeu? Nós estamos dando Um meio por cento Que o cara Não vai conseguir Ele vai ficar bravo Com razão E ele vai exigir Que o Estado Ano que vem E que essa porcaria de CAR Isso aí venha a funcionar Porque isso daí é um negócio Que ninguém mais aguenta Tem que mudar Tem que fazer análise Com inteligência artificial Sei lá o que Então isso Mas na verdade É uma pegada Para forçar Que isso aí Aconteça o ano que vem E também Aquele desavisado Aquele cara Que não fez nada Para chamar ele Para a realidade A gente sabe Que a maioria fez Pelo menos o cara Cobre Mas enfim Então esse é 0,5 Aí mais 0,5 Mas é desvinculado E o governo Queria o Ministério da Fazenda Quer gastar menos Então ele queria assim Só se fizer isso Ganhar aquele Não, mas daí Ninguém ia ganhar Mas não É desvinculado O 0,5 do cara É um Se aí ninguém vai ganhar Um, meia, duas Ele vai ganhar E o 0,5 O outro é por uma Uma das várias práticas Quais delas Nós estamos agora Na fase De como O Chiquito perguntou Como é que vai Tira a foto Banco Central Como é que vai Não é difícil Nós vamos achar Um jeito Eu tenho já Tudo na minha cabeça Tem assim Veneno biológico Usar 10, 100 reais por hectare Sempre ver Deixar sempre Com cobertura morta Porque significa Puxar carbono Para baixo E tem outras coisas Trabalhistas Tem várias coisas Mas por enquanto Você tem que se cadastrar Você tem que se cadastrar Lá no INDEA Por que o INDEA Não faz Deixa eu explicar Nós tivemos Eu, o Anjo O Anjo É um cara Sabe quem é o Anjo O Anjo Ele está junto Comigo O Anjo É o cara Que inventa as coisas Então nós vamos lá no Banco Central Porque o Anjo O Banco Central Ele já fez isso No passado Se chamou Birô Verde E ele fez Tão feio Tão complexo Tão difícil Que virou palavrão E a gente desceu O cacete nele Lembra disso Porque ele fez tudo errado Tudo muito difícil Mas acontece Que a ferramenta Está pronta Entendeu E nós podemos Usar essa ferramenta Só que a gente tem que Fazer isso com calma Então eu vou te dar Um exemplo Tu vai compreender Tu sabe O que é RTRS Não sabe O selo ABR Do algodão O selo ABR Do algodão É trabalhista E outras coisas O Banco do Brasil Ele cobra 0,5 A título de taxa De confecção De projeto Se tu tiver selo ABR Ele tira a taxa Entendeu Eu Num momento Por exemplo 20 mil Tu vai lá pegar 20 milhão Um grande produtor Lá pega 20 milhão 100 mil De taxa Se tu tem selo ABR Tu não paga 100 mil Entendeu Muito bem Você vai gastar 20 mil Eu por exemplo Eu tenho selo ABR Eu vou poupar Esse 0,5 E é dinheirão Então O que que nós vamos fazer No Banco Central Lógico Isso aí todo mundo Tem que ajudar Nós vamos construir Lá no Banco Central Lá que vai ser O teu cadastro Entendeu Por exemplo O Glauber Planta lá Em Campos de Julho E ele fez um selo ABR Aí o selo ABR É reconhecido Pelo Ministério da Agricultura E tal E ele através do banco Sei lá como Ele vai No Banco Central E ele cadastra O selo ABR Lá Então o Glauber Tem selo ABR Mas além de ser Selo ABR Deckman ele vai fazer Lá com a Bayer Que ele é carbono zero Pô O cara é ABR Trabalhista E carbono zero Aí ele vai dar Mais um selo Tem que ter selo Aí os bancos particulares Ou qualquer banco Ele vai lá olhar Porque o sistema Se escobe isso aí O sistema lá no Banco Central Ó O Glauber tem aqui Três selos Eu vou dar Tanto por cento Para esse selo Entendeu como é que é? Então isso tudo Vai se Se informar Não é uma beleza? Claro E tem uma tendência Não adianta a gente imaginar O produtor fala Poxa Eu fiz o tal Da certificação Há 20 anos atrás Fui aquele Green Pass Eu lembro assim A gente achava Até porque eu era Presidente da ProSoja Eu falava Eu queria experimentar aquilo E fiz Eu não achei nenhuma dificuldade Claro que tem um posto Mas agora Se você fizer em bloco Hoje não tem espaço Para quem não quiser fazer Eu estou viajando Aí pelo Ministério Fui para Para Dubai Fui para China Fui para os Estados Unidos Agora vou para o Japão Vou para a Lábia Saudita E para a Coreia É uma coisa só É carbono 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 Sustentabilidade Quem não entrar Vai ficar para trás Então não tem o que escolher Tem o que fazer Agora por exemplo O que é importante Muita gente fala assim Mas o plano safra É bonito fazer o plano Desse tamanho Agora é importante Ele fazer ele acontecer Você que é um cara Que está na liderança Desse plano safra Realmente Qual que é o recado Que você dá O recado é que nós Não estamos aqui de bobo Nós vamos no plano safra Seito para ter esses anos Não sou bobo Nós vamos fazer acontecer Ele vai acontecer As coisas Eu sei Tem orçamento Tem uma parte que acontece Esse ano Tem uma parte que acontece O ano que vem Mas ele vai acontecer Mas eu quero Eu não quero deixar De dizer um negócio Muito importante Que é o preço do soja e do mil Todo mundo sabe O pepino que nós estamos Primeiro que o governo Vai sim Amanhã Nós vamos lá na Conab Nós vamos começar A anunciar coisas na Conab A Conab vai voltar A fazer o que sempre fez Sabe o que ela sempre fez Segura o preço mínimo Pagar PEP Pagar PEP Quando? Obviamente quando necessário Então nós vamos começar A fazer E vamos fazer firme Não vamos deixar ninguém na mão Ninguém vai vender milho É 35 reais Pode ter certeza Então vai voltar A ter aquela política Do PEP O PEP Aquela política Não é política Aquilo é lei E tem que ser cumprida É uma política pública Mas nós vamos Garantia de preço Nós vamos cumprir Nós já estamos preparados Para cumprir E esse é o primeiro recado Segundo recado E a aquisição da Conab Você acha que isso funciona Qual que é a sua visão? Nós vamos fazer Nós vamos fazer Até porque E tem muita gente que critica Sabe? Mas eu acho que Mas não é Mas tu tem do outro lado Tu tem um cara no Nordeste Que precisa de dois Três sacos de milho É Comprar 10 milhões de toneladas 2 milhões de toneladas Se resolve É isso aí Às vezes a gente faz isso Só para subir o preço E pronto Mas aí O Globo é o seguinte Cada agricultor Ele pode pegar 4 milhões e meio De IGF Só que IGF Agora já mudou o nome Eu acho que é FEI Mudou o nome do IGF Sabe o que é IGF? Agora IGF Você acha que por exemplo Resolve Se o cara Hoje a gente está com problema De armazém E aí o preço pode ser Que não melhore Pior E o cara vai ficar Com mais uma dívida Será que isso resolve? Talvez eu acho que o PEP É melhor Vamos com calma Vamos responder Não tem muito tempo Mas vou lá Tu está com milho O milho está no silubegue Ou tu tem que pôr O milho está 40 Será que ele vai Até o fim do ano 45? Por causa do frete Normalmente Tu sabe que Depois que ele desafoga Na colheita Ele sobe Tu pode pegar o IGF E esperar lá Entendeu? 4 milhão e meio Agora eu não vou garantir Que o milho vai subir Tu vai apostar nisso Cada um tem que fazer Sua conta Cada um vai fazer Sua conta Eu vou fazer Eu não vou vender Milho agora não Eu vou fazer O que eu quero lembrar O agricultor Que todo agricultor Pode pegar 4 milhão e meio Do IGF Mais 3 milhão De custeio Se ele tiver Limite no banco Pode pegar os dois Agora se ele não tiver Limite no banco Ele pode pegar Os 4 milhão e meio Do IGF Por 6 meses Para esperar o milho subir Aí ele não precisa Vender o milho Deixa para vender lá E daí lá ele vende o milho Paga o IGF Depois ele pega o custeio Entendeu? E eu faria isso Então isso é uma mensagem Que eu quero deixar Porque as vezes os bancos Não vão oferecer o IGF Mas a mesma verba Que é do custeio É do IGF Portanto tem dinheiro Entendeu? Entendi O banco pode ir para cá Ou ir para lá É ele que resolve Perfeito Tete Muito obrigado Por sua presença Aqui no nosso programa Foi muito devagar Eu tinha muita coisa Para falar Eu recebi de novo Bora Eu tinha que falar Calma Fica aí No ACC Não lembrando não Fica aí Você que está aí Muito obrigado Pela sua presença Até o próximo Programa Um abraço Direto ao ponto Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend O futuro da soja É seu Aprosmate Associação dos Produtores De Sementes De Mato Grosso E Atos Sementes Juntos vamos sempre Vencer os desafios Do campo O futuro da soja O futuro da soja O futuro da soja